Noma Imports, prepare-se! Esse lugar aqui é muito legal, eles trabalham com produtos importados na linha de enfeites de Natal. Certo, Isabel? Certo. Certo, parabéns, viu menina? Bela loja, viu? Bela loja, viu? Você tá vendo as imagens e fala, meu Deus do céu, cada coisa linda deve ser cara e... Não é bem assim. Tem pra todo mundo. A partir de 70, você tá, você compra um enfeitezinho aqui. É tudo importado. É claro que há outros produtos com valor mais elevado. Mas mesmo assim, em relação ao mercado, eles estão muito bem. Vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Posso? Pode. Dá uma voltinha? Vamos começar por aqui, olha. Essa aqui é uma promoção especial. Hoje a promoção que eles vão fazer é no atacado, tá? Então existe um número mínimo de peças. Mas dá pra todo mundo comprar, você vai ver como é legal. Ó, uma vela como essa aqui, ela é a pilha, a lâmpada de rosquear. É de rosquear. Quanto que você faz? 4,88. 4,88 a unidade tem que levar um mínimo de quanto? Um mínimo de 24. Um mínimo de 24, ou seja, uma caixa cheia de vela. Legal, hein? Você que vai dar uma festa vai gostar. Foi barato. Quer ver? Vamos passar pro outro lado aqui, ó. Quer ver? Ah, ó, vou te dar um exemplo, ó. Falei, né? Tem enfeitos aqui de um real, né, Isabel? O que você tava me dizendo? Tem enfeitinhos de um real. Quer ver? Vamos ver. Aqui, ó, aqui embaixo, ó. A partir de um real, tem de 70 centavos, tem os outros mais sofisticados. As casinhas. Tá? Então o seu Natal vai ficar legal. Você não precisa gastar uma fortuna. Vem aqui, ó. Olha essas lavourizinhas, eles fazem um preço super bom. Tá vendo essas luminárias, essas luminárias, essas luzinhas de estrela? Vem nessa caixa aqui com 10, tá? Então aí também é no atacado. Uma caixa com 10 custa R$19,88. E eu levo um mínimo de quanto tem que levar? Doze caixas. Um mínimo de doze caixas. E vai por aí afora, tem muita coisa linda. Mostra aqui, Marquinha, mostra aqui, olha. Eles só não te atendem no domingo, mas de segunda a sábado te atendem das nove e meia da manhã até as seis e meia da tarde. O endereço da Noma em Portas é fácil. Rua França Pinto, número 17. Aqui é Vila Mariana. Tá na esquina aqui, quase, da Domingos de Moraes, na altura do número 1000. Há duas quadras da Estação Ana Rosa, do motrô. O fono é o 572-8343, não perca.